Já estamos de volta com Arte Brasil, agora sim vamos aprender então essa linda carteira que a mulherada vai adorar, ainda mais com essa estampa aqui, que é a estampa do que que é essa estampa? É de animais, né? Onça, tem onça. Tem vários, vários animais. Conseguiu reunir tudo numa só estampa, hein? Numa só. Se já agrada todos os gostos. Ah, com certeza. E essas estampas de animais realmente sempre estão em alta, né? Ainda mais em peças de roupas e na bolsa aí acaba até combinando, né? Gosto, eles gostam bastante. Fica linda. Como é que você fez a estrutura dessa carteira aqui, hein? Eu usei a parte externa, eu usei a craft, gramatura 300 e a parte interna, para dar mais mobilidade, eu usei o EVA. Por isso que ela fica firme e você consegue, ela fica flexível também, né? Fica maleável, como você falou. Vamos ver como é que você faz então. Bom, eu, primeira coisa, você, em algum papel cartão, o que for, se tira o molde, eu utilizei essa medida, mas vocês podem fazer de outras medidas também, tá? Certo. Nada impede. Então, aqui tem a parte interna da carteira. Não, é a parte interna. Então, eu vou pegar, primeiro passo, eu tenho já a parte interna e a parte externa. Certo. Tá? Só para mostrar para vocês, a parte externa eu já deixei pronta para agilizar o processo. O que eu vou fazer na parte interna é a mesma coisa que vai fazer na parte externa da carteira. Então, ó, a gente pega o feltro adesivado da alecria, coloca do lado do liner o meu molde, eu pego o molde e vou riscar o meu, a minha carteira aqui. Certo. Eu fiz uma abertura de sete centímetros, eu deixei mais ou menos, não, aqui foi uns três, quatro centímetros. Então, você também vai alterar quanto você quiser da abertura da carteira. Certo. Já fiz, risquei o molde. Uma coisa importante é vocês não cortarem primeiro a abertura da carteira. Tá. Para colocar. Você deixou tracejado assim. Só traçado, certo? E sempre deixar também três milímetros, três centímetros, desculpa, três centímetros e borda, para vocês poderem dobrar a carteira. Tá. Então, aqui já está o passo adiantado. Uhum. Então, eu já risquei no meu EVA. Certo. Eu vou tirar o liner, primeira coisa. Então, no EVA, é a mesma coisa. Peguei, aqui eu utilizei uma placa adesivada, uva, para combinar também com a pele. Tá, porque os feltos da alegria já vêm aí com adesivo, então facilita muito o nosso trabalho. É só tirar, então, essa película. Então, só tirar a película. Aí, eu vou tirar. Tirei, já deixei as bordas, tudo certinho. Aí, eu vou riscar no liner também, aonde eu tenho que retirar. Vou pegar o meu estilete de precisão, eu vou recortar. Não, só no centro aqui, olha. Aqui no centro, vocês passem o estilete para recortar. Então, ó, tiro o liner daqui. Tá. Passo o estilete no meio, certo? Vou dobrar. Ó, só com o adesivo, vocês já dobram as quatro laterais. Por isso que você só retira no centro para conseguir virar e ficar o acabamento aqui, né? Então, vocês vão fazer a mesma coisa. Só que, então, vocês fazem no centro e dão picotes nos quatro cantinhos. Tá. Ó. Aqui. Vai fazer a mesma coisa. Vira, né? E aí, vocês vão ter... Aqui, vocês vão ter um pedacinho que está faltando. Então, o que eu pego? Eu utilizo umas tirinhas de fita adesivada e vou colocando nesses pedacinhos que estão faltando. Tá. Certo? Aí, eu já trouxe... Agora, vocês vão fazer a mesma coisa na parte... Nas laterais, né? Só virar, tirar e virar. Isso, ó. Tirou, virou. Certo. Eu vou fazer essas duas aqui para só ter ideia da parte lateral da carteira. Uhum. Ah, e uma coisa. Vocês, quando forem riscar, vocês estão com essa sobra. Uhum. Eu peguei uma... Eu fiz uma técnica que deu certo, fica muito bom. Vocês passam o estilete de precisão, bem de leve, que aí facilita. Eu colo primeiro a minha base, para depois eu ter a vira, aqui a dobra para virar. Ah, tá. Que assim você consegue virar com facilidade. Isso, facilita mais a peça. Tá. Aí, terminou tudo para... Como se fosse vincar, né? Isso, como se fosse vincar. Para me tirar o liner só de onde eu quero colar. Porque se eu colar ela toda, não vai adiantar. Ela não vai dar a dobrinha. Verdade. Né? Então, aqui, só para eu mostrar. Então, eu vou fechar. Ah, uma coisa que eu esqueci. É pegar o furador. Uhum. Medir a altura e aqui a largura. Fazer um furinho. Tá. Com o meu furador. Pego o ímã, o fechinho de ímã. Tá. Sempre posicionando ele para o lado, do lado direito, né? Certo. Vou colocar. Aí, colocou, fechou a carteirinha. Eu tenho aqui a medida do... Eu faço a medida da lateral da minha carteira. Uhum. Coloco... Tá aqui, ó lá, ó. Isso, a lateralzinha que eu deixo do... Certo. Eu deixo para vocês. Tá. Então, usei feltro adesivado aqui. Uhum. Tá? E feltro sem adesivo, da mesma estampa, eu coloco metade dele. Certo. E nas bordas, o que eu te falei, eu passo o estilete e deixo para poder adesivar o meu... O fundo aqui, olha. Então, eu venho aqui, vou adesivar... Não, é o contrário, né? Senão, aqui, ó. Eu coloco aqui... Vai dar abertura, né? Vai dar abertura. Vocês vão segurando e vão adesivando. Certo. Tá? Então, feito isso... Você já trouxe uma. Já tem essa aqui pronta. Já tem a prontinha, olha. É o que eu falei, é isso daqui, ó. Para dar abertura. Certo. Olha lá como ficou. E depois vocês pegam a peça pronta, já que é o mesmo processo. A parte externa. Externa da carteira. Vocês vão fazer a mesma coisinha. E vão passar a cola de contato da Amazonas em toda a peça. Vai colocar metade dela. Passa a cola da Amazonas na outra metade aqui. Espera aquela secagem normal. Virou e vai fechar. Nossa, que fácil. Vai ficar prontinha. Aqui, então, só passar a cola? Porque daí já vai unir todas as partes. Só passar a cola. Porque já vai unir todas as partes. Ah, que beleza. Ah, você utilizou aqui, ó. Isso, e aqui eu te pedi. Aqui é o fixador de contato da Alecria também. Tá, que tem aquela parte lisa e a mais áspera aqui, né? Isso. Olha lá. E ela é adesivada. Você pode só adesivar. Aí, para dar uma maior segurança, como as mulheres gostam de abrir e fechar as carteiras. Sim. Então, eu só passei um fiozinho de nylon, um pontinho só, para fixar mais tranquilo. Que maravilha, hein? Olha lá, ó. Fixador de contato. Fixador de contato da Alecria, viu? Então, a Alecria tem vários produtos, vários materiais, para facilitar mesmo toda a sua criatividade, hein? Olha aí, esse já é um outro formato de fixador para contato, né? Então, aproveite, porque nós estamos com uma novidade. Todo mundo já conhece os produtos da Alecria, né? Os feltros, as fitas, passa-fitas, os barrados autoadesivos, as gotinhas de silicone, as flores, os bichinhos e mais uma porção de itens, né? Agora, tem uma facilidade para você ter acesso a esses materiais. Porque todo mundo me pergunta lá no meu Facebook. Onde eu encontro os produtos da Alecria, onde a gente vai nos lugares, também o pessoal pergunta. Eu como bastante. Não pergunta, Laís? Então, gente, a novidade é que agora a Alecria tem uma loja virtual. Olha que legal, hein? Então, nela, vocês podem comprar todos esses produtos com rapidez e segurança. Vocês estão vendo aí, ó. Olha que maravilha. E muita qualidade, né? Desses produtos aí que vocês já conhecem. Em poucos dias, vocês vão receber no conforto da sua casa. Que vantagem! Olha que legal, gente! Outra vantagem é que vocês podem escolher as formas de pagamento. E pode até parcelar em três vezes sem juros no cartão de crédito. Ah, e é bom demais, hein, gente? E para comemorar tudo isso, preste atenção, pois tem uma promoção de lançamento. Uma promoção sensacional, hein? Frete grátis. Frete grátis para todo o Brasil nas compras a partir de R$ 100, tá certo? Essa promoção só é válida por sete dias a partir de hoje. Então, visite a loja. Lojaalecria.com.br e aproveite. Com praticidade, todos os produtos da Alecria, você economiza tempo e dinheiro. E o acabamento fica perfeito mesmo, viu? Então, aproveite para você acessar agora mesmo. Isso. Perfeito. Perfeito. Laís, esses moldes você vai deixar com a produção? Vou, vou deixar. Para colocar no nosso site? Então, vem aqui, Diego, eu vou entregar em mãos para o Diego, certo? É. Porque vocês podem acessar, então, programaartebrasil.com.br. Mostra aqui, ó, está documentado que eu estou entregando nas mãos do Diego. Cadê o Diego? Olha lá, pronto, os moldes. Assim o povo não briga com a gente. Isso mesmo. Está lá no nosso site, programaartebrasil.com.br. Muito obrigado, viu? Obrigada a você. Muito obrigado, Valkyria. Obrigado, Brasil, pelo carinho da audiência. Beijo grande. Tenha um dia maravilhoso. Fiquem todos com Deus. Eu já estou contando as horas para a gente se ver de novo, tá bom? Beijo grande. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.